Olá, meus irmãos! A leitura de hoje é Levítico capítulos 21, 22 e 23. Nessas passagens, nós temos leis acerca da vida dos sacerdotes e, de modo especial, as festas que deveriam ser celebradas pelo povo de Deus. Dentre as festas, o primeiro destaque é quanto ao Shabá, o dia do Senhor, dia de descanso para o povo de Deus, o intervalo entre tempos. Trabalha-se seis dias, descansa um, santificando o nome do Senhor. Depois é dito sobre a festa da Páscoa, o dia da expiação, o dia de Pentecostes, festas que o povo de Deus deveria celebrar sempre, assim também como a festa dos tabernáculos. Cada uma dessas festas apontam para Cristo Jesus. A Páscoa mostra que Cristo é o Cordeiro Pascal, que nos purifica de todo o pecado e que nos trouxe salvação eterna. A festa dos tabernáculos, onde o povo ficava uma semana nas tendas, nos lembra que Cristo, a luz do mundo, veio tabernacular com os homens. Ele veio habitar na terra para viver conosco e nos salvar e preencher o vazio do nosso coração. A festa da expiação nos lembra que é Cristo quem expia o nosso pecado, quem tira o peso da condenação dos nossos ombros e nos oferece seu perdão incondicional. Todas as festas, elas apontam para o fato de que Cristo é Senhor e sustentador de tudo, como a festa de Pentecostes, onde o povo declarava que todo sustento vem de Deus. Que Deus abençoe sua vida. O que Deus abençoe sua vida.